Então vamos falar da Fazenda, porque a partir de agora a gente quer saber o que é verdade ou não do lado de lá da porteira. Então é final dia 16, na próxima segunda-feira, anota aí na agenda. Às 10h30 da noite estreia a Fazenda 16, sobre o comando dela, Adriane Galisteu, que tá aqui com a gente se divertindo. E o público, o Dri, tá ansioso pra conhecer as novidades dessa temporada. E no meio dessa turma curiosa tem uma galera, assim, um tanto íntima sua, que manda um recado pra você. Ó, a primeira pergunta pro Será Que É Verdade da Fazenda vender? Bom dia, Dri! Gente, já vai começar a nova Fazenda daqui 7 dias e eu estou muito ansiosa. E na minha participação da Fazenda 15 eu fui muito feliz, sou muito grata. A Record, a Fazenda, todos os meus fãs, as pessoas que me acompanharam. E eu me joguei nesse game maravilhoso que a Record nos proporciona, que é a Fazenda. E olha, eu tô sabendo que na primeira semana vão morar mais de 20 peões na sede. É verdade isso, Dri? Porque eu tô curiosa. E aí, o que vocês acham? Ah, diz que sim. Eu acho que é mentira. Eu espero que sim. Eu digo que é verdade, tomara que seja. Eu espero que seja verdade. Eu, como eu vou errar, vou colocar mentira. É verdade! É verdade! Obrigada, esse bilhete! Gente, é a maior fazenda de todos os tempos. Vocês podem imaginar? Serão 20 peões na nossa sede e 8 peões no Paiol. Uau! Dos 8 peões, são 28 começando, agora 4 do Paiol vão subir pra sede. Então, no total, teremos 24 peões. Isso nunca aconteceu, é a primeira vez. Quero ver como é que vai ser a guerra do sofá pra sentar no sofá. Porque já é difícil pra dormir na primeira semana, já tem aquela coisa de um dorme no sofá, o outro dorme no chão. Muita gente. Dri, a gente tá mostrando umas imagens do Paiol, porque nesses dias eles têm que fazer o possível e o impossível pra convencer o público que pode subir pra sede. Exatamente! O Paiol é super importante, o Paiol é kawaii mais uma vez. Nós vamos ter os kawaiers lá, mas também nós vamos ter participantes de outros realities. E o público manda em tudo, inclusive quem sobe. Tem uma novidade, posso contar essa novidade também? Pode. Porque aqui você pode contar tudo. Olha só, não tem mais a questão de subir... Ah, tem que subir dois homens e duas mulheres, ou um homem e uma mulher. Vai subir quem você quiser. Olha! O público manda. Tem que votar nos quatro peões que mais te faz sentido. Nossa, maravilhoso isso. Então pode ser quatro homens, quatro mulheres, três homens e uma mulher, enfim. Você vota como você achar melhor e em quem você acha que vai mais entregar. Você pode contar tudo o que você quiser, porque a gente descobriu que o cara, ele agora tá na academia, ele não tá assistindo. Mas que maravilhoso! Ótimo! É perigoso, porque na academia tem TV. E sim, mas eu mandei ir bloquear. Só pra ela contar. Aproveitando a dúvida da Jaqueline e a revelação da Adri sobre o número de peões na Fazenda 16, você já sabe quantos jogadores passaram pelo reality rural até hoje? E aí, filhas, palpite? Caraca! 210? Não. 210 a Tice e a Ana. E a supernância temporada? Não, é a sexta? Desde o começo. Nas 15 temporadas. É, 210, mais ou menos. Chutei. E aí? Ah, sei lá, 252. Opa! Sei lá. 182. 180 e tal. Vamos lá. Nossa, chutei longe. Somando todas as edições, foram 275 participantes. Olha! Fala sério, isso é um número respeitável dos jogadores. Chutei bem? Vamos embora. Muitos deles, até hoje, são lembrados pelo público, por exemplo, da performance do lado de lá da porteira. É muita gente, né, Adri? É muita gente. É muita gente, muita história. Eu assisti desde a primeira. É verdade. Você sempre falou. E assim, eu realmente gosto muito. Só que a gente vai esquecendo algumas coisas. De repente você vê uns flash e fala, meu Deus, isso aconteceu na Fazenda. Tem uns memes deliciosos, que eu acho que não vão morrer nunca, jamais. Memes icônicos. Figuras incríveis que passaram pela Fazenda, mas eu já estou apresentando a pata. Olha que legal. Olha como o tempo passa rápido, gente. Parece que foi ontem que eu sentei aqui falando do início da minha história da Fazenda, quanto eu era fã. Então, assim, eu já estou na quarta Fazenda e a gente já está para... Quando eu falo na rua, nós estamos na Fazenda 16, e as pessoas, meu Deus, já falou, é, 16. Isso é muito legal. Olha...